Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. Um estudo mostra que a religiosidade e a espiritualidade influenciam no menor consumo de bebidas alcoólicas e assim diminui a violência doméstica. Episódios de violência eram rotineiros quando Paulo consumia álcool. Ele está em abstinência há 24 anos. A questão espiritual vai além da própria dependência. Ela nos acompanha para sempre. Isso é importante para a recuperação. A capacidade de moderar o consumo de álcool faz da espiritualidade e da religiosidade meios de redução da violência doméstica, seja ela física ou psicológica. Uma tese de doutorado da USP reforça essa relação já estudada em outros países a partir de dados mais abrangentes da população brasileira. Essa professora de medicina preventiva da Unifesp também estuda o tema. Isso é mediado também pelas relações sociais. Então essas pessoas passam a se vincular a um grupo no qual existe já um consumo menor. Então o grupo da igreja ou o grupo dos alcoólicos anônimos, as pessoas estão tentando consumir menos. No caso das religiões, várias delas têm alguns critérios, algumas discussões sobre o quanto que esse consumo tem que ser menor, sem abuso, enfim. Para ela, o distanciamento físico imposto pela pandemia pode ser um dos fatores que explicam o alto consumo de álcool em 2020 para 4 em cada 10 brasileiros, o que pode acarretar danos prolongados. É fundamental que a gente tenha a consciência de que esse consumo excessivo, especialmente durante a pandemia, em que as pessoas estão mais isoladas, elas acabam tendo mais facilidade de consumo, isso quando se perpetua pode, em um, dois, enfim, alguns anos, acarretar realmente num abuso e uma dependência de álcool que vai lá na frente precisar de tratamento. Paulo e o pai, que também tem a doença, se mantêm distantes de bebidas alcoólicas e, assim, mais próximos da convivência harmoniosa. A chance que a abstinência nos dá, em termos de refletir sobre a espiritualidade, vai além do círculo familiar. Vai com cada pessoa que você está conversando naquele momento, naquela hora.